Há quatro categorias que são muito importantes e é um dever. Primeiro, nós devemos aprender. Então, se nós aprendermos, devemos praticar conforme aquilo que nós aprendemos. Então, se nós aprendermos, devemos praticar e, depois disso, nós propagarmos aquilo que nós aprendemos e praticarmos. E é o dever de nós termos paciência. Paciência na aprendizagem do conhecimento. Ter paciência sobre a oração, sobre o jejum. E também termos paciência, quando for, para propagar a mensagem de Allah. Quando nós fizermos isto neste mundo, com a permissão de Allah, iremos conseguir responder as questões da sepultura.